O nosso giro policial, roda! Aqui na capital do barco de São Paulo II, imagens de circuito de segurança flagraram o momento em que um assaltante rouba um carro. No vídeo, o bandido aproveita que uma criança desce do carro, anuncia o assalto e ordena que todas as pessoas saiam do veículo. Uma mulher que estava saindo em um apartamento voltou correndo ao perceber que era um roubo. O veículo foi recuperado ontem à noite no barco do Valentina Figueiredo. Na cidade de Guarabira, no brejo paraibano, câmeras de segurança flagraram o assalto a um posto de combustíveis. Na tarde de ontem, dois suspeitos chegam em uma motocicleta e rendem os frentistas. Os bandidos levaram todo o dinheiro do apurado e fugiram tomando destino ignorado. E na cidade de São Sebastião do Museiro, no Cariri, paraibano, um homem morreu em uma colisão envolvendo duas motocicletas na noite de ontem. O comerciante, conhecido como Zé Feitosa, não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima foi levada para o Hospital Regional, em Monteiro. Um caminhão que havia sido roubado na última segunda-feira em Campina Grande foi encontrado abandonado ontem na cidade de Alagoa Nova. Na ação, o motorista do caminhão foi sequestrado e liberado em Pertambuco. Toda a carga foi levada. No bairro do Gás, aqui em João Pessoa, dois irmãos foram presos após terem surpreendidos saindo com mercadorias de um supermercado. Na delegacia, eles falaram que estavam passando por dificuldades financeiras. Faz o seguinte, essa justificativa de dificuldade financeira, nesse caso aí do Valentino Figueiredo, claro que eu não gosto de julgar ninguém. Só a gente sabe onde o sapato aperta. Mas, por exemplo, tem a feira de Jaguari. Você vai ver ali muita gente com carro de mão para ganhar os seus 50, 100 reais ao final do dia. E aí você vai ter dignidade, vai poder matar um pouco a sua necessidade. Então, essas justificativas, sabe, que passou por necessidade, eu sei que a dificuldade é grande, mas se todo mundo que passar por necessidade for cometer o ilícito, não vai sobrar ninguém nesse país. Porque eu tenho gente aí que passa dificuldade, mas não perde a sua honra, não perde a sua dignidade. Então, tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Enfim, nesses momentos, para não se deixar levar por qualquer ação para poder, custe o que custar, para poder suprir uma determinada necessidade. Sete e quanto, Cuga, agora? São 7h25 na Paraíba, eu vou dar um tapa na beleza e volto já com o tambor agora de hoje. Eu vou já. Eu vou passar cerão na mão, assim, assim, vou cortar você na mão, vou sim, vou sim, vou parar pela rabiola, assim, assim.